Meu amor por você foi verdadeiro, fiz de tudo para dê-la do meu lado, fui sincero e bastante comportado, me importei como nobre cavalheiro, mas você se perdeu deste roteiro, como louca foi noutra direção, me deixou com a dor da solidão, desprezou meu amor por vaidade e os garranchos da sua falsidade arranharam demais meu coração. Tuas juras, sem nada original, foram laços que ainda me sufocam, em razão das lembranças que me tocam, produzindo agressão sentimental pela forma com que eu fui leal aos caprichos da sua pretensão, nem teu pranto molhado de perdão me faria esquecer tanta maldade e os garranchos da sua falsidade arranharam demais meu coração.